Sassá, então, tá, me fala sobre a tua terra natal, sobre os teus pais. Esse é esse apelido, esse apelido, esse apelido Sassá Mutema. Como é que é? Claro, Sassá, Sassá vem de Salvador, agora Mutema. Sassá, eu tô aqui pra te ajudar. Você sabe que esse teu silêncio significa implicitamente em uma confissão? Sassá, você é o suspeito número um desse crime, não adianta você ficar assim. Escuta, me explica uma coisa, por que essa tua aversão a advogados? Já te aconteceu alguma coisa com algum advogado? Não gosto, pois é. Ah, não gosta, só que não gosta, né? Acontece, acontece, Sassá, que eu sou o teu advogado de defesa. Eu tô aqui pra esclarecer todo mundo sobre as razões que te levaram a cometer esse crime. Não matei! Eu acho que você tem alguma culpa, sim. Senão você tava aí, tava se defendendo, tava falando, tava falando sobre essa coisa que todo mundo fez contra você. Não matei, sou inocente, não sou criminoso, não preciso de devolgado. Quem precisa de devolgado é quem matou. É, Sassá, só que não é bem assim, não. Não é bem assim. Eu queria falar pra o senhor da parte do doutor Severo. Ah, do doutor Severo. Bom, Sassá, nós continuamos depois. Se eu quiser a cera rosa, pois é, a rolinha do sertão, pois é, não precisa botar aquilo, não precisa botar aquilo, não precisa botar aquilo, não tem que botar aqui coisa nenhuma, não. Que eu não preciso de devolgado. Devolgado é coisa de criminoso. Não falei sobre isso antes porque eu não me lembrei. Ou talvez não fosse importante, mas pensando melhor depois... Bom, quantas vezes o seu marido... Ex-marido. Ex-marido. Quantas vezes o seu ex-marido transportou essas malas com componentes eletrônicos... O que eu me lembro foram três vezes. É, então dentro dessas malas já devia haver drogas. É, bom, é possível. E se isso aconteceu, então o Juca e Pirama tinha realmente ligação com o irmão no tráfico de drogas. É um detalhe importante esse, não é? É importante, sim. É muito importante. O João me dizia que entregava essas malas diretamente ao Juca. Eu acho muito desagradável estar tendo que falar sobre isso logo agora que o Juca morreu. E por que foi então que a senhora não nos falou enquanto ele era vivo? Porque ele era o meu único apoio. O único apoio. Ele me envolvia. Ele era... Ele era muito envolvente. Houve alguma coisa mais séria entre a senhora e o Juca Pirama? Não, é claro que não. Eu acho até que ele se apaixonou por mim, entende? Mas é claro que não. O senhor veja bem, eu sou uma pessoa só, eu sou filha única. Meu pai é... Meu pai é... É pastor de uma igreja evangélica. Eu fui criada sobre princípios muito rígidos. Eu não fui preparada para essas coisas da vida. O senhor compreende isso, não é? Com licença, eu recebi um telefonema do doutor Severo e vou conversar com ele. Mais tarde eu volto. Até mais tarde, Cássio. Mais tarde. Ô Plínio, o senhor Tomás está querendo falar com o senhor. Bom, Fidelis, diga a ele que espere um pouco. Música